Quem é de guerra é pra guerrear Levanta tua espada aí, vem Vem comigo dando glória aí, ó Quem é de pelejar é pra pelejar Quem é de guerra é pra guerrear Quem é de pelejar é pra pelejar Quem é de guerra é pra guerrear Quem é de pelejar é pra pelejar Peleja, 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 peleja Olha aí, ó Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te paga Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrota rudita Em seguida a serpente pra matar rodear Quem é de verdade Quem é de guerra é pra guerrear Quem é de pelejar é pra pelejar Quem é de pelejar é pra guerrear Beleja, 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 beleja Beleja, 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 escuta Não tem galinha preta E nem sangue de bote Tem guerreira nesta igreja É o Deus que tudo pode E não tem charuto aceso Nem relade sete dias E guerreia de noite E guerreia de dia Eita meu Deus E guerreia de noite E guerreia de noite Meu Deus do céu Olha aí Eleja, 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 eleja E guerreia de noite E meu Deus do céu E o caraca do animal Ele peleja dentro do teu lar Ele peleja, peleja dentro do teu lar O varão peleja dentro do teu lar O varão peleja dentro do teu lar O varão peleja dentro do teu lar Olha o feitiço, o olho grande Ele vai desmanchar A culparia ele vai quebrar A mão de sagara e de carinha Meu Deus do céu Vai, 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 vai Beleja, beleza, beleza Beleja, beleza, vem Tô me mudando o jovem Vem Pra, 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 pra Porque dá lá E pra, 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 pra Segue na Aratapará E pra, 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 pra Ai, comada, perbeja Eita, Jesus da glória E esses crentes aqui Vem lá, vem Vamos, vamos, vamos Eita, pra, 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 pra Segue na Aratapará Eita, pra, 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 pra Eita, pra, pra, pra... Eita, pra, pra, pra... Meu Deus! Quem quer de guerra é pra guerrear Quem tá na igreja é pra guerrear Quem tá na igreja é pra glorificar Quem tá na igreja é pra guerrear Quem tá na igreja é pra guerrear Meu Deus do céu, hein? Quem quer de guerra é pra guerra? Ai! A culpa não mata crente A culpa não mata crente Se o crente é crente, crente, escuta A culpa não mata crente Tá com medo de ver, meu filho? Não mata crente, não mata Não pega, não pega Não mata, não pega Não pega, não mata Não pega, não mata Não mata, não pega Não pega, olha aí, ó O teu vizinho tá com Deus O Deus vai converter Com a vizinha limpa a luta Deus vai converter Deus vai com o meu mar Pois Deus é com você, meu filho Eita Jesus, tá ruim de aturar satanás Todo mundo que tá aqui dentro Já recebeu vitória Meu Deus do céu, levante a mão aí Levante a mão, ó Levante a mão pra receber Levante a mão, levante a mão Eita Jesus Eita Jesus, renova ela aí Vai Há muito tempo que ela não sentiu Tua presença Há muito tempo que ela não sentiu Tua presença Eita Jesus, renova ela aí Pega esse crente Que tá aí gelado ainda Faz ele acender Esse é negócio aí Tira o pandeiro da sacola Miriam Tira o pandeiro da sacola viria Se Deus te prometeu vitória, ouviria, 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 ouviria Meu Deus do céu Tira o pandeiro da sacola, Miriam Ô Miriam, ô Miriam, tua dança Antes de Deus te prometeu, vitória Ô Miriam, agora é hora de dançar Ô Miriam, ô Miriam Dança, Miriam Vai, Miriam Cante o vinho da vitória, Miriam Vai, canta, como lá na cega Quando uma já se abriu para você passar Canta, canta, canta do lado de lá Vai, canta o vinho de vitória do lado de lá Foi que uma já se abriu para você passar Cante o vinho da vitória Meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Foi Deus que endureceu o coração de faraó Foi Deus que endureceu o coração de faraó Deus está usando o faraó para te perseguir Isso é o porquê? Pra tu ver a glória de Deus Papapapapê, Jesus Tem gente que está reclamando a perseguição Olha, filho, para de ser coxa Aprende aí com Jesus aí, ó Papapapê, vai te dar vitória Eu 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 vou te dar vitória Eu vou te esperar Pela Eu vou te ver Pela Ai, tem gente que está lá Me tem parte Vai Entra mesmo, se tem Näca обáia, que陽ra Entra Mas quais o mal Chronão Chegou Eu estava sentindo ele aqui Pelo amor de Deus Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapai E vai nessa séria E vai pra Jesus, olha aí Alabando para o ar Leva de vida e para aqui neste lugar A boca glorifica Deixa a boca glorifica Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai O sangue de Jesus tem O sangue de Jesus tem De cura Para todo mal vencer O sangue de Jesus tem O sangue de Jesus tem O sangue de Jesus Para todo mal vencer O mal bateu na minha porta Mas não vai entrar Porque quem manda e desmanda É quem mora lá Ele tá procurando trecha Não vai conseguir Porque o poder de Deus é dito Ele fecha Ai, o sangue de Jesus tem O sangue de Jesus tem O sangue de Jesus Para todo mal vencer Levanta, canto, pé Levanta o meu lugar Seca, cara Ai, o sangue de Jesus tem O sangue de Jesus tem O sangue de Jesus tem